Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor nacional Carlos Castilho e o seu livro Crivo. Carlos mora em Minas Gerais, é técnico ambiental, atuante na área e acadêmico em geografia. Já o seu livro chamado Crivo. No século XXIII, após o fim da era capitalista, a configuração de mundo passa a adotar um sistema social tecnocrático, visando solucionar os conflitos socioambientais cultivados ao decorrer da história da humanidade, as supercidades inteligentes foram a solução criada para resolver todos os problemas sociais. Nestes espaços urbanísticos, super sofisticados, não existem guerras, doenças nem miséria, pois a tecnologia cuida de tudo. Partindo de tal premissa, o enredo gira em torno dos moradores desta civilização tecnocêntrica, que passa a perceber que a aparente perfeita cidade começa a apresentar falhas improváveis em seus sistemas autônomos. Assim, um misterioso colapso causa a interrupção de toda a tecnologia desenvolvida pela humanidade. E no meio disso tudo, um pai tenta proteger sua família dos perigos desse novo mundo misterioso em ruínas, enquanto busca ressignificar suas certezas. Uma épica odisseia que transita por diferentes subgêneros da ficção científica, permeando entre a utopia e a distopia, numa experiência imersiva, que nos permite refletir sobre nossas ações e relações com o planeta Terra. Mergulhe nessa jornada, sobreviva ao apocalipse e descubra as causas de tal fenômeno no qual ficou conhecido como Crivo. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Crivo, abre aspas. Ao admirar a paisagem cyberfuturista lá fora como costumava fazer ao se levantar, Léo nota as gotículas d'água do lado exterior da janela. Estranhou aquele fenômeno, pois normalmente não existe tanta umidade no ar nas cidades inteligentes e sustentáveis do século XXIII d.C. Com a evolução das supercidades, desenvolveram-se mecanismos que captam e administram toda a água disponível no ambiente. Fecha aspas. O livro está disponível na plataforma Inkspirate e o Watchpad. Vale ressaltar que o autor tem outros livros publicados, entre eles Encontro com Tupã, Muito Além das Estrelas, Órbita Súbita, Nos Limites do Real E muito mais. Lembrando que todas as obras fazem parte do mesmo universo narrativo. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba carloscastilho__ Muito bem, livro falado e escritor comentado e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro Você já conhece a revista literária O Book? O Book é uma revista que tem um conteúdo voltado para contos, poemas, entrevistas, dicas e promoções editoriais. Se você é autor ou autora nacional e quer visibilidade para sua carreira e sua obra, o Book é uma excelente opção. A revista também publica textos autorais de contistas e poetas, além de proporcionar espaço para editoras criarem seus próprios portfólios. Não perca tempo, para mais informações, entre em contato pelo Instagram arrobaobookbr Acompanhe também pelo canal do Youtube arrobaobookbr ou acesse o site www.obook.com.br barra revista Em caso de dúvidas, envie um e-mail para fernandolima arrobaobook.com.br ou revista arrobaobook.com.br O Book, a revista literária que cresce diariamente. E aí Obrigado.